Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schoel e Ronaldo Coutinho, se inscreva, tem os diversos vídeos, aqui já tem o vídeo da estendida do Nordeste, do Sul, e o vídeo também aqui, esse aqui quer dizer o estendido do Nordeste e do Sul, e logo em seguida vem aqui o do Brasil e dos Estados Unidos, amanhã tem Santa Catarina e Brasil. Se inscreva no nosso canal, dê um like e que os nossos canais parceiros. O pessoal quer nos ajudar, é só entrar na sua conta do YouTube, normal, depois vem aqui no Ronaldo Coutinho, no Valeu, ou aqui no Pix, qualquer valor está de bom tamanho. Muito obrigado. Segue na seu GPS agrícola, uma importante ferramenta do homem do campo, que pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda aqui no canal. Segue na catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso do Brasil. Parabéns, colônia e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, tem o seu apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce, aquele abraço é da Segna GPS. Ou melhor, GPS. Então vamos aqui, deixa eu mostrar o que está acontecendo agora de fato. Tem uma frente passando desde aqui dos grandes lagos, região de Marquete, conhece Wisconsin, sul de Minnesota, noroeste de Iowa, e pega aqui Nebraska, avança aqui pelo Colorado e vem vindo para cá. Então toda essa região aqui, entre a região do Colorado, Nebraska, Iowa, sul de Minnesota, noroeste de Wisconsin, indo lá para o Canadá. Aqui está começando a entrar um ar mais frio e aqui ainda está um pouco mais quente. Essa frente vai passar por todo praticamente cinturão do milho e soja. Então vamos pegar a chuva aqui, agora em Iowa, até pegando aqui em Nebraska. Já deve ter dado alguma chuva nessa região. Chuva, trovada, alguns pontinhos até podem ter alguma trovada mais forte, com ou sem granizo. Está aqui, o acumulado de 15 a 17. Tu vê que aqui já melhorou, praticamente não tem chuva em Dakota do Norte, Dakota do Sul, não sei no sudeste e provavelmente hoje deve ser isso aqui. E aqui, aqui está a frente se deslocando nesse sentido, o acumulado de chuva vai avançando. Provavelmente no dia 17 deve estar chegando nessa região aqui. Então, entre hoje e até domingo, ela vai fazer esse trajetório aqui. Tu vê que tem chuva em Indiana, em Ohio um pouquinho, Illinois, principalmente aqui na região de Chicago, aqui também em Missouri, aqui em Iowa, sul e leste de Minnesota, Wisconsin, Nebraska, Kansas, toda essa região aqui tem chuva, o que é excelente. Então, praticamente já salvou qualquer problema da safra americana em relação à água. Não vai ter, talvez agora o excesso de chuva, pode ser o problema mais lá na frente. Entre 18 e 20, uma parte dessa frente já passou, foi embora. Aqui forma alguma outra, provavelmente uma outra frente chegando, ou instabilidade se formando aqui na Minnesota, Dakota do Norte, leste da Dakota do Sul, pouquinho a coisa em Nebraska, alguma coisa aqui no Kansas, no sul e leste do Kansas. Pega aqui Oklahoma com mais intensidade, aqui pode ser forte. No Missouri também, pouquinho a coisa na parte oeste, norte e oeste do Iowa, com menor chance aqui. E mais em Minnesota mesmo, essa parte central aqui do cinturão. E sul do Michigan também, do Wisconsin também. Em Linóis praticamente nada, em Indiana praticamente nada, em Ohio também praticamente nada, em Michigan também. Mas a chuva está vindo. Aqui na soma desses dias, de hoje até o dia 20, tu vê que tem um volume bom de chuva aqui na Dakota do Norte, vai ser provavelmente ali pelo dia 18 e 20. Aqui em Minnesota também tem uma boa chuva, Iowa, Nebraska, Kansas, muito aqui na região de Oklahoma, Missouri, aqui em Linóis, Indiana, só pouca chuva aqui na região do Ohio. Mas de maneira geral, de hoje até dia 20, vai dar até quarta-feira que vem, tem chuva em praticamente todo o cinturão do milho e soja nos Estados Unidos. E quando chega aqui nos 10 dias, a situação é mais ainda, bastante chuva na Dakota do Sul, centro-sul de Minnesota, grande parte noroeste de Wisconsin, a parte sul, Iowa também boa parte, Missouri, até nesses pontos aqui, chuva até excessiva, até deve atrapalhar. Aqui em Nebraska, Kansas, muita chuva, Oklahoma, sul de Arkansas, e Linóis também, com bastante chuva. Alguma coisinha indiana, só Ohio, é que tem pouca chuva nos próximos 10 dias. Mas está indicando um volume grande de chuva em várias áreas do cinturão de soja e milho. Quando a gente vai nas temperaturas, vamos ver aqui, já ainda estou falando da chuva, olha aqui, a segunda quinzena de setembro, praticamente quase todo o cinturão do milho está com excesso de chuva. Isso aqui pode ser que atrapalhe o andamento normal da colheita do grão nos Estados Unidos, já que está indicando chuvas, principalmente ali do dia 20 ao dia 25, vai atrapalhar. O que estiver vegetando tem que ficar tanto que vai vir uma frente fria mais intensa, provavelmente vai vir uma massa fria polar do Ártico mais forte, e vai trazer as primeiras geadas mais amplas nessa região aqui, ali pelo dia 28, entre 27 e 29 de setembro, vai fazer muito frio em Minnesota, Minnesota na Montana, aqui em Dakota do Norte, Dakota do Sul, Wyoming, aqui também na região Dakota do Sul, aqui em Nebraska, Kansas, aqui no Colorado. Então nessa região aqui vai fazer bastante frio nessa área aqui, de repente até alguma neve precoce mais para o meio oeste. Para cá o frio chega mais tarde. O único que tem pouca chuva nesse período é o raio, mas toda a área do cinturão do milho e soja vai ter, agora começa a ter problema com o excesso de chuva, isso pode atrapalhar a colheita. Na temperatura, amanhã, no sábado, vamos ter frio aqui na Dakota do Norte, pode ter geada isolada, aqui no oeste da Dakota do Sul também, principalmente aqui próximo, aqui entre Montana e Wisconsin, e Wyoming, essa aqui é a parte oeste de Nebraska, aqui no Colorado, temperaturas até negativas, deve ser região de montanha, aqui em Nebraska, em Kansas também, começa a esfriar, então vai fazer frio na parte norte, aqui dos Estados Unidos, próximo ao Canadá, aqui na parte norte e noroeste de Wisconsin, frio também aqui na Iowa, não muito, mas na parte próxima à Minnesota. Pode ser que aqui fique entre 10 e 15 graus, aqui entre 5 e 10, aqui entre 0 e 5 e vários pontos, com alguma geada, na Dakota do Sul também, aqui no Kansas fica mais quentinho aqui na parte sul e leste do Kansas, onde não baixa muito de 15 e 19 graus. Friozinho em Minnesota, Missouri, principalmente aqui na parte sudeste, norte da Arkansas, e Linóis também, até um pouco frio aqui, em Indiana e Ohio, Ohio fica entre 7 e 12 graus, aqui em Michigan também, entre 9 e 12 graus, então vai fazer um pouco de frio aqui, uma noite um pouquinho mais quente nessa parte, mas em relação a soja e milho, ainda dentro do aceitável, bom para o milho, um pouquinho assim não tão bom para a soja, que facilita a doença, a soja não gosta muito de frio. No decorrer do dia 17, o frio aumenta, em Minnesota, Dakota do Norte, do Sul, aqui na Nebraska, esfria mais no Kansas, aqui também no Colorado, Wyoming, esfria em Iowa, aqui na parte norte de Wisconsin, dá uma refresca, aqui esquenta, em Indiana e Ohio esquenta, por causa do avanço da instabilidade da frente, mas vai fazer frio nessa parte centro-norte, aqui do cinturão do soja e milho, sendo que aqui, na região de Minnesota, nessa parte aqui, pode ter geada também, o que tiver fase vegetativa, nessas áreas mais ao norte, pode ter algum dano pontual, acredito que aqui já teve, tudo passado do risco, aonde pode ter um risco maior, que essa região aqui, não está indicando nada de frio, ali pelos dias 28, entre 27 e 29 de setembro, vai fazer muito frio nessa região aqui, essa área aqui vai ter as primeiras geadas mais fortes, acredito que nessa época já não tenha nada sensível ao frio, acho que vai estar tudo com um grão duro, pronto para colheita, nessa parte aqui, ainda não tem indicativo de nenhuma geada, antes do final de setembro, na parte de temperatura máxima, extremamente confortável, aqui no Kentucky, de 25 a 30, Ohio, Indiana e Linóis, de 25 a 29 graus, nessas áreas amarelas, nesses tons azulzinhos aqui, entre 23 e 26 graus, aqui entre 18 e 21, aqui de 20 a 24 graus, fresquinho na Dakota do Norte, Dakota do Sul, agradável aqui nebrástica, e um pouquinho mais quente no Kansas, aqui nessa região pode chegar a 27, 29 graus, de maneira geral, uma tarde confortável no sábado, e uma tarde também confortável no domingo, aqui toda essa região aqui, bem fresquinho, com máximas oscilando entre 19 e 24 graus, toda essa região, só que nesses tons amarelos, fica na faixa aí de 25 a 28 graus, algum pontinho aqui de 27 a 30, na parte oeste do Kansas, norte do Oklahoma, norte da Dakota, oeste da Dakota do Norte, oeste da Nebraska, oeste da Dakota do Norte e Sul, então nessa região aqui, esquenta um pouquinho, mas em termos de temperatura, não tem problema, para a parte do milho e soja, principalmente milho. Na tendência está indicando o quê? De 15 a 24, um pouquinho acima do normal, mas esse acima do normal, nessa época do ano, não chega a ser problema, por quê? Porque já é uma época mais fria, então já entraram no outono climático deles, lá o verão é mais curto, é forte, mas é mais curto, o inverno chega muito rápido nessa região, então é uma temperatura acima do normal, mas sem problema, tanto para a soja, como para o milho. Aqui fica um pouquinho abaixo do normal, mais no meio oeste americano, mais ao sul normal, dentro do padrão aqui em Indiana, um pouquinho mais frio em Ohio, e mais ao sul, mas na temperatura sem problema, e na chuva, como a gente falou, excesso de chuva já começa talvez a preocupar, a colheita aqui no sul de Minnesota, Iowa, Missouri, oeste de Illinois, Nebraska, Kansas, essa região aqui já pode ter algum problema com excesso de chuva, de repente desses 15 dias, sei lá, 7, 8, 9, tem chuva, isso pode atrapalhar, e sempre ainda tendo algum risco de algum evento severo, quando começar a ingressar aquelas massas de ar mais frias. Em termos de neve, a princípio, só nessa parte mais aqui, entre Montana, na região de Wyoming, da cota do norte, da cota do sul, oeste de Nebraska, é que pode ser que tenham as primeiras nevadas no comecinho, as primeiras quinzenas de outubro. Em setembro, talvez nas áreas mais próximas ao Canadá, um risco pequeno lá pelo dia 27, 29 aproximadamente. Então dá para dizer que a safra americana esse ano vai terminar aí com uma safra boa. Se tiver quebra, dificilmente vai passar de 3% ou 4%, que isso aí está para lá de bom, que a estimativa de produção é muito alta. Então, a nível de preço de mercado, provavelmente vai ficar estável até em baixa, já que a produção está indicando um patamário muito bom. A não ser agora, com esse excesso de chuva, que possa atrapalhar um pouco a colheita. É o único senão do finalzinho da safra americana. Então acompanhe o nosso canal, tem as informações aqui, Cone Sul, aqui a Nordeste, mantém irregularidade na chuva, clima para o início da safra de verão no Cone Sul, sendo que aqui no sul do Brasil é o excesso de chuva que vai ser o problema, e no Centro-Oeste vai ser muita irregularidade. Tudo isso está detalhado nos vídeos. Acompanhe o nosso canal, próxima informação do americano na terça-feira, e amanhã, Brasil e Santa Catarina. Da Climatera, Ronaldo Coutinho, até lá.